Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Brito, eu sou aluno do Programa de Genética e Biologia Molecular da Unicamp Eu faço doutorado no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes aqui da Unicamp E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Covid, falar sobre Dengue, falar sobre Oropoxi, Chikungunya e Mayara Provavelmente esses últimos vírus vocês nunca ouviram falar, mas eu vou abordar brevemente sobre eles no final Bom, por que é importante estudar vírus emergentes? A gente sabe que num passado recente tivemos a emergência de um vírus, que é o vírus da Covid Que causou mais de 700 mil mortes no mundo, como um todo E pelo fato das pessoas já terem pesquisado vírus da mesma família do Covid A gente conseguiu ter uma resposta muito rápida, desenvolvendo vacinas no tempo recorde A gente teve vários tipos de tecnologias vacinais, que foi de RNA, vetor viral Eu vou colocar exemplos aqui na tela desse tipo de vacina Que ajudaram muito a diminuir a mortalidade Esse ano no Brasil chegou a 4 mil mortes por dia por Covid Esse número é um pouco subestimado, provavelmente morreu muito mais gente que isso Mas enfim, isso aponta como que é importante investir na pesquisa E como todo mundo está focado em desenvolver uma cura, uma vacina para determinado tipo de doença As coisas andam muito rápido, então a ciência é colaborativa Falando agora dos vírus que a gente trabalha no laboratório e que circulam no Brasil Eu vou começar a falar sobre o vírus da dengue O vírus da dengue, ele apresenta 4 subtipos O dengue 1, 2, 3 e 4 E esse tipo de vírus, ele é transmitido por picada de mosquito Esse tipo de vírus, conhecido como arbovírus Eles têm um potencial de gerar artritogênese, que é dores articulares Mialgia, que é dor muscular E tipo o vírus da dengue A maioria das pessoas tem um certo conhecimento de que Você só pega dengue uma vez, para cada tipo Só que geralmente quando você pega uma segunda vez dengue A chance de você desenvolver para dengue grave é maior Porque existe um mecanismo ali Chamado ADE Que basicamente o vírus, ele usa o anticorpo do próprio corpo Para entrar dentro de uma célula E espalhar cada vez mais a disseminação viral no corpo Isso aí desencadeia dengue grave Um outro vírus que a gente trabalha no laboratório É o vírus da febre do Oropoche O vírus da febre do Oropoche, ele foi descoberto Na década de 50, pela Fundação Rockefeller Na região ali de Trinidad e Tobago E ele é endêmico da região, é endêmico da região amazônica Foca na palavra endêmico, gente E ele tinha causado surto na região amazônica na década de 80 Infectando mais de 80% da população manauara Naquela região ali E até o finalzinho de 2023 Não se tinham muitos diagnósticos da febre do Oropoche Contudo, no final de 2023 Começou a pipocar casos de Oropoche Na região amazônica E o nosso laboratório recebeu a amostra de pacientes Que foram infectados por esse vírus Que ele é transmitido também por pecados de mosquito Pelo Marum, também um mosquito conhecido como Curicotes paraenses Ele é pequenininho Eu vou pôr uma foto dele também aqui Uma foto bem batida Quase todo artigo tem essa foto Esse vírus, ele também tem É muito parecido com Sim, sintomatologicamente é muito parecido com o vírus da Dengue Só que diferente do vírus da Dengue Ele é um vírus que apresenta um material genético Trissegmentado com RNA descrita negativa Bem diferente do que a gente conhece geralmente assim E muito provavelmente Tem alguns estudos já mostrando isso Que o surto foi desencadeado Pela uma alteração no genoma do vírus do Oropoche Que houve uma troca entre os segmentos dessa porção Isso é bem comum para vírus segmentados Um exemplo disso, de troca entre porções É o vírus da gripe Ele apresenta sete segmentos de material genético E pode acontecer essa troca ali E causar uma anotação no vírus Ele pode ficar mais potente, menos potente E é por isso que todo ano tem vacina contra a Dengue Contra a gripe Bom, outros dias que a gente trabalha no laboratório É o Chikungunya e o Mayara O Chikungunya, ele causou problema no Brasil Em conjunto com o Zika vírus Lá nos anos de 2014, 2015, 2016 O Zika, ele causa microcefalia O Chikungunya, ele não causa microcefalia Ele causa uma dor crônica articular Que ela pode perdurar entre 1, 2, 3, até 5 anos Após a infecção E o vírus do Chikungunya, ele foi descoberto na África E ele chegou no Brasil, na região Nordeste Para uma competição de canoagem Foi bem no período dos Jogos Pan-Americanos E essa chegou no Brasil Causou uma epidemia muito forte Muitas pessoas morreram Por conta tanto do Zika, por conta do Chikungunya E por isso que é interessante a gente tentar buscar no Brasil Vírus que são da mesma família Desses vírus que causaram esse problema Um dos vírus que é da mesma família É o vírus Mayara O vírus Mayara, ele é da família Pagavirid Que é da mesma família do Chikungunya E no nosso laboratório A gente busca entender a patogenia desse vírus Trabalhando com o modelo animal Camundonguinho, principalmente A maioria deles são tudo gene nocaute Que vão ter porções do genoma dele Depletados Engenharia genética E a gente transfecta o vírus Os camundonguinhos Para ver como que vai acontecer a doença no camundonguinho Geralmente gera uma artrólgia muito forte Vou colocar foto também Para a patinha dos camundonguinhos E alguns vêm a óbito por conta disso Porque o vírus acaba espalhando por todo o corpo Gera uma encefalite Que é uma informação do sistema nervoso ali E no nosso laboratório A gente busca também desenvolver vacina O meu projeto de doutorado Busca nocautear o vírus do Mayara Para ver se atenua o vírus E nessa atenuação A gente tem um candidato vacinal para esse vírus Porque pode ser que no futuro Não o Mayara Mas um outro vírus da mesma família do Mayara Ocasione alguma epidemia no Brasil E o fato da gente ter Já uma tecnologia envolvida Na produção de vacina Para um vírus parente Fica muito mais rápido Desenvolver vacina Foi o que a gente viu Na pandemia de Covid-19 E enfim gente Eu quis mostrar rapidamente O que a gente faz no nosso laboratório E como que é importante Pesquisar vírus emergentes E agradeço demais Muito obrigado E até a próxima